Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dai saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Os que amam vossa lei, ó Senhor, têm grande paz. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Tanto me alegro com as palavras que dissestes, quanto alguém. Ao encontrar grande tesouro, eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Eu vos louvo sete vezes cada dia, porque justos são os vossos julgamentos. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Obedeço fielmente às vossas ordens, e as estimo ardentemente mais que tudo. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os que amam vossa lei, ó Senhor, têm grande paz. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Vinde, vede, como é bom, como é suave. Os irmãos viverem juntos, bem unidos. É como um óleo perfumado na cabeça, que escorre e vai descendo até a barba. Vai descendo até a barba de Arão, e vai chegando até a orla do seu manto. É também como o orvalho do Hermon, que cai suave sobre os montes de Sião. Pois a eles o Senhor dá a sua bênção, e a vida pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Salvai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Vós, que sois a minha força e salvação. Livrai-me, ó Senhor, dos homens maus, dos homens violentos, defendei-me. Dos que tramam só o mal no coração e planejam a discórdia todo dia. Como a serpente, eles afiam suas línguas, e em seus lábios têm veneno de uma víbora. Salvai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Defendei-me contra o homem violento, contra aqueles que planejam minha queda. Os soberbos contra mim armaram laços, estenderam-me uma rede sobre os pés, e puseram em meu caminho seus tropeços. Mas eu digo ao Senhor, Vós sois meu Deus. Inclinai o Vosso ouvido à minha frente. Senhor meu Deus, sois meu auxílio poderoso. Vós protegeis minha cabeça no combate. Não atendais aos maus desejos dos malvados. Senhor, fazei que seus planos não se cumpram. Sei que o Senhor fará justiça aos infelizes. defenderá a causa justa de seus pobres. Sim, os justos louvarão o Vosso nome, e junto a Vós habitarão os homens retos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, Vós que sois a minha força e salvação. Leitura breve Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora, com o mundo envolto em trevas, fostes levado na cruz como vítima inocente para a salvação de todos. Concedei-nos sempre Vossa luz, que nos guie para a vida eterna. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém.